Música Debate TVE, apoio corporal Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Eu sou a Daniela Salê, convidada para apresentar o programa desta sexta-feira aqui na TVE. E hoje o destaque do nosso debate é a prevenção de incêndios, especialmente em prédios com grande aglomeração de público. A lei KISS, que veio para disciplinar as exigências burocráticas de prevenção, já sofreu modificações aqui no nosso Estado. E recentemente o presidente Temer sancionou uma nova lei, uma lei federal, com o mesmo nome. O que as autoridades dizem sobre este assunto? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual, autor da lei KISS, Adão Vilaverde. Também aqui à minha direita, o comandante do 1º Batalhão de Bombeiros, Major Elemar Melo. E ainda o assessor tributário da Fé Comércio, Fábio Vieira. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516352. Eu vou repetir, 984-516352. A sua participação, é claro, é muito importante neste debate. Muito bem-vindo, senhores. Bem-vindo, Major, também. Muito obrigado. Eu me surpreendo, não, mas impressiona no seguinte sentido. Hoje é sábado, certamente existem muitos lugares públicos que estão com a sua superlotação essa noite, ou bem lotados, bem movimentados, não é? E eu acho muito oportuno que a TVE nos proponha esse debate exatamente numa noite de sexta-feira. O que eu gostaria era de começar, ouvindo a opinião de todos vocês, a respeito daquele que é, ou daquela que é, a síntese da defesa da legislação, a chamada Lei Kiss, que é, na verdade, deputado Adão Vilaverde, a Lei de Proteção, Prevenção e Segurança contra Incêndio do nosso Estado. Mas eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. A síntese da defesa dessa legislação é exatamente a questão de priorizar a preservação de vidas acima de interesses econômicos, imobiliários e patrimoniais. Nada pode se sobrepor aos cuidados com a vida humana. Na opinião dos senhores, com as modificações que a lei sofreu no Estado, também com os vetos que aconteceram em nível federal, a vida humana continua sendo prioridade? O senhor gostaria de começar, deputado, já que o senhor é autor dessa lei, junto com os demais deputados da comissão especial? Em primeiro lugar, uma boa noite às nossas telespectadoras, nossos telespectadores. Boa noite aos nossos debatedores. Fábio, representando aqui uma importante instituição do Estado. Nosso major Melo, que também tem uma dedicação fundamental aí nesse debate, nessa discussão. e a importância que tem o nosso Corpo de Bombeiros, que, aliás, ontem selamos ali na Assembleia Exativa a ideia da autonomia, da separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Isso, ao longo do debate, vai aparecer para os nossos telespectadores como algo muito importante. E a Daniela, que é a nossa jornalista, a qual a gente conhece. E eu queria, antes de tudo, ver esta Daniela, como sempre faço, o Major já deve ter visto outras vezes, né? Esse tema é um tema muito caro para todos nós, sempre foi historicamente, mas, principalmente para mim, que conheço muito esse tema. Mas ele, depois do episódio da tragédia inaceitável da Boate 15, e dos desdobramentos que, até hoje, enfim, não foram responsabilizados aqueles que, digamos assim, foram responsáveis por uma tragédia inaceitável, a perda de mais de, eu diria, de 242 vidas, mais de 600 pessoas mutiladas, famílias, enfim, que foram praticamente, até hoje ainda estão numa dificuldade absolutamente inaceitável, assim, eu tenho muita relação com eles e quero registrar aqui que esse episódio recente, é isso que eu queria registrar, né? Do MP ter aberto um debate, uma discussão e, inclusive, pedido aos seus integrantes, né? Que abrissem mão, enfim, daquela... A retirada da ação. A retirada da ação, né? A retirada da ação. Ainda que as famílias não estão aceitando, veja a gravidade do problema, né? Então, eu queria fazer esse registro, lembrar, enfim, os nossos amigos, o Sérgio, toda a direção da entidade lá, que os familiares, os pais das vítimas, enfim, de forma sistemática, têm buscado esse reparo, que não vai acontecer nunca, né? E lembrar também que essa decisão de recorrer à Organização dos Estados Americanos e à Corte Penal Internacional para que essa decisão seja tomada. Então, eu queria, preliminarmente, respeito, sobretudo, aos familiares, aos nossos jovens, que nós perdemos de forma... Trágica. Trágica, irreparável, né? Não tem o que repara esse tipo de situação. Então, sempre que debato sobre esse tema, refaço esse registro e... A gente reverencia também. De forma muito pesada, assim, né? De forma muito pesada, não me dá nenhum prazer, imagina, para a família. Claro. Mas a gente reverencia a memória dessas vítimas, né? Exatamente. Mas eu queria entrar sobre o tema, assim, né? Sim, sobre o que o senhor acha? A gente continua priorizando a vida, deputado, com todas as modificações que aconteceram. Eu entendo que houve, num primeiro momento, houve uma forte compreensão da importância da mudança da legislação. Aliás, não é a primeira vez. Eu já atuo profissionalmente desde o final dos anos 70, início dos anos 80, e houve duas grandes tentativas de atualizar a legislação no Estado do Rio Grande do Sul. Uma no final dos anos 80 e outra no início dos anos 90. E nós não conseguimos alterar. Depois da tragédia da Kiss, depois do episódio, eu recém era presidente da Assembleia, tinha saído, tinha assumido o presidente Pedro Vesfale, quando aconteceu o episódio e a Assembleia tomou a decisão até por um apelo da sociedade de instalar essa legislação, a alteração e a atualização da legislação, eu não tinha dúvidas de que ela era muito importante. E, deputado, então é aquilo que diz o conceito popular, que precisou acontecer uma grande tragédia para que a legislação fosse alterada. Infelizmente, eu acho que esse dado é real mesmo. Não dá para a gente contorná-lo, vamos dizer assim. Houve sempre muitas resistências. E o que aconteceu, assim, objetivamente da nova legislação em relação à legislação anterior? Aquela legislação anterior, ela, fundamentalmente, do ponto de vista de critérios da legislação, ela só levava em conta, nas edificações, a altura e a área das edificações. A altura das edificações e a área das edificações. E, inclusive, tinha um pressuposto que era defender o patrimônio. O principal elemento era defender o patrimônio. Não que as pessoas pudessem morrer, mas o objetivo das leis que existiam, as leis mais atrasadas, mais conservadoras, assim, tal, que necessitavam de ser atualizadas. Ela tinha esse objetivo, defender o patrimônio, era sempre o princípio geral. E, depois, a nova legislação, ela primeiro mudou o conceito, que é isso que tu disseste. A ideia da preservação da vida, a ideia da proteção, enfim. Ou seja, o cerne era priorizar a vida, o cerne era que a vida humana estava acima de tudo, não tinha interesse econômico, não tinha interesse financeiro, não tinha interesse patrimonial, não tinha interesse imobiliário, ainda que a lei também iria preservar o patrimônio. Então, essa é a primeira novidade da lei. E a segunda novidade da lei é que era uma lei que a gente procurou combinar quatro elementos fundamentais, eu quero colocar aqui, porque eu acho que é importante, assim. ser uma lei clara, para não ter interpretações diferenciadas, uma lei rigorosa, uma lei justa e uma lei exequível. Eu diria que quatro grandes critérios, assim, da lei. E, para isso, ela, do ponto de vista conceitual, ela incorporou à altura e área quatro outros grandes critérios, além desses dois, que era a ocupação e uso da edificação, ou seja, a finalidade, a capacidade de lotação, ou seja, um episódio muito presente toda vez que ocorrem essas tragédias, sobretudo. O controle de fumaças, que é o que o nosso major vai explicar aqui depois, tecnicamente, isso. E o último critério, que foi o critério novo, que ele agora, com as modificações, ele segue existindo, mas ele está muito secundarizado, do meu ponto de vista. Eu acho que a vida depois vai resolver isso aí, nós vamos voltar de novo, eu vou dizer porquê, que eu acho que eu vou encerrar aqui para os outros poderem falar. O último elemento é a carga de incêndio. O que é a carga de incêndio? A carga de incêndio é o potencial calorífico de uma edificação. Capacita. É evidente que uma fábrica de gelos e uma fábrica de fogos e artifícios, elas têm uma capacidade calorífica diferente. O exemplo é... Verdade. Fica bem claro, é fácil de entender. Então, isso é muito importante. Porque na legislação antiga, por exemplo, se eu tivesse uma fábrica de gelos, de mil metros quadrados e dois pavimentos, e uma fábrica de fogos e artifícios, de mil metros quadrados e dois pavimentos, as exigências eram as mesmas. De duas, uma. Eu estava exigindo demais de uma e sendo flexível com a outra, ou estava, digamos assim, apertando uma demais e... Exato. Então, não dava. Então, a gente acabou produzindo, vamos dizer assim, uma lei nessa ordem. Foi uma lei com ampla consulta, não foi uma lei de costas para a sociedade, mas ela teve um problema, do meu ponto de vista, que para mim foi central. Era uma lei que apontava um conjunto de orientações, principalmente de fortalecimento do corpo de bombeiros, enquanto órgão, vamos dizer assim, operador dessa lei. O senhor me permite a gente segurar esse assunto para, em seguida, avançar nessa questão, exatamente, da equipagem do nosso corpo de bombeiros. Para ouvir da opinião do Fábio, do Major, Ele Marmelo, se esses quatro itens inovadores e tão claros dentro da legislação são suficientes para preservar a vida, a finalidade, a capacidade de lotação, o controle de fumaça, a carga de incêndio, tão bem colocados aqui pelo deputado. O que o senhor acha, Major? Eles realmente colocaram a vida em primeiro lugar dentro da legislação? Com certeza, com certeza. E foi o que faltou em exigências no incêndio da Botquiz. Faltou um controle de fumaça e faltou a preocupação na preservação da vida. Sim. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Por favor, Major. Boa noite a todos. Eu sou o Major Mello e estou no comando do primeiro batalhão de bombeiros em Porto Alegre, bombeiro da capital, onde existe a maior concentração de população do Estado e onde existe também a maior preocupação em segurança, onde estão os prédios mais altos. Então, essa é a nossa preocupação maior. No restante do Estado, está mais tranquilo porque a população está mais espalhada, está menos concentrada do que em Porto Alegre. O risco sempre é maior onde há concentração maior. O risco acaba sendo maior onde há maior população concentrada. Então, Porto Alegre é a nossa preocupação e estamos dando atenção especial para Porto Alegre. O senhor aprova, então, a legislação do jeito que ela está com as modificações que ela teve também? Sim, nós aprovamos porque o que nós defendemos? A responsabilidade da fiscalização é do Corpo de Bombeiros, constitucional. A Constituição Estadual prevê que o Corpo de Bombeiros é responsável pela prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento e inclui salvamento de pessoas, salvamento de animais. Por que é importante? É dividir as responsabilidades. O Corpo de Bombeiros é responsável pela fiscalização, mas a responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade do Corpo de Bombeiros é fiscalizar e aprovar os planos de prevenção de incêndio, que são aprovados, exigidos através da legislação. Os famosos PPCIs. PPCIs, é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Então, é do Corpo de Bombeiros em fiscalizar, verificar se esses planos estão de acordo e verificar se os itens exigidos nos planos de prevenção são instalados adequadamente, de acordo com o que a legislação existe nos prédios, quer dizer, que nós vamos até os prédios, fiscalizamos. A partir do momento que nós constatamos que os sistemas de prevenção, quer dizer, os extintores, sinalização de emergência, o sistema de combate por água, que são as mangueiras de combate a incêndio, o sistema hidráulico. Então, nós constatamos que estão colocados e instalados de acordo com a legislação, nós concedemos o alvará. E os bombeiros hoje estão com essa capacidade? É a sequência da colocação do deputado que eu quero já já lhe ouvir, só antes, passando a palavra ao Fábio, Fábio Vira, que é assessor tributário da Fé Comércio. Fábio, na sua opinião, representando uma instituição da grandeza que é a Fé Comércio, enfim, o que você avalia do que existe hoje em termos de legislação e dos avanços que vieram no decorrer dos anos? Bem lembrado aqui pelo deputado, infelizmente, precisou dessa grande tragédia para uma atualização da legislação. Quero agradecer o convite e uma boa noite a todos. Boa noite, deputado, major. Boa noite a você também. Agradeço pelo convite. A Federação agradece em nome do seu presidente Luiz Carlos Bom. E, em primeiro lugar, nós queremos dizer que somos favoráveis à legislação. A legislação, ela veio, sim, veio para aperfeiçoar a questão da prevenção e proteção em combate contra incêndio. Só que eu vou aproveitar uma fala do deputado quando ele disse que a legislação, ela é clara, com certeza, ela é clara, rigorosa. A questão da prevenção e proteção contra incêndio precisa ser rigorosa. E tem que ser rigorosa, né? Ela é justa, com certeza ela é justa, porque, como o deputado disse, ela traz as diferenças tanto para uma edificação de alta carga de incêndio, média e baixa carga de incêndio. A lei anterior, ela não especificava a carga de incêndio da edificação. E isso acaba, que todas as edificações entravam na mesma liberação do Alvará. Infelizmente, ela não se tornou execuível. E conversando antes com o deputado, antes do programa, diversos fatores contribuíram para essa falta de execução da legislação. Um dos grandes problemas foi a falta de contingência do Corpo de Bombeiros, falta de efetivo do Corpo de Bombeiros. E isso acabou ocasionando uma série de problemas para a questão da liberação dos Alvarás para as empresas. Principalmente por quê? Porque, como a legislação foi publicada em 26 de dezembro, quando virou o ano, foi publicada uma instrução normativa que ia trazer as primeiras diretrizes para a aplicação daquela legislação. Só que, infelizmente, e depois o Major Mello vai poder nos... Ampliar um pouco isso. Vai poder ampliar um pouco mais o debate. Infelizmente, alguns corpos de bombeiros não estavam capacitados para aplicar aquela... Ou se não estavam capacitados, também ela trazia diversos empecilhos para a sua aplicação. Não viu capacitados, talvez estruturados. Perdão, estruturados. Instrumentalizados. Eu peço estruturados para aplicar aquela nova legislação, que ela veio através de uma transição para uma instituição normativa e acabou gerando todo um caos na questão do alvará, porque o alvará de prevenção e combate a incêndio, conforme a Lei 14.376, que é a Lei KIS, a nossa famosa Lei KIS, ele se tornou requisito para os demais alvarás, que seria um dos alvarás principais, que é o alvará de funcionamento, que é o que o município fornece. Perfeito. Mas a federação e o próprio empreendedorismo do Estado do Rio Grande do Sul, nós entendemos que a lei, sim, ela é uma lei válida, uma lei justa e uma lei que veio para aperfeiçoar uma questão importante, que é a prevenção e também a vida humana. Necessária. Bom, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo aqui e, em seguida, retornamos, lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 984516352. Até já com o Debate TVE. Pois a Lei KIS e a prevenção de incêndios é o assunto do programa de hoje. Estamos recebendo o deputado estadual e autor da Lei KIS, Adão Vilaverde, o comandante do 1º Batalhão de Bombeiros aqui de Porto Alegre, Major Elemar Mello e também o assessor tributário da Fé Comércio, Fábio Vieira. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo WhatsApp 984516352. Foi citado agora há pouco pelo deputado Adão Vilaverde que a Assembleia Legislativa aprovou ontem a desvinculação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. Eu quero saber, com o Major Elemar Mello, o que isso significa na prática, no que diz respeito ao tema central do que nós estamos abordando hoje aqui no programa, a prevenção e o combate a incêndios? Significa que nós, a partir da aprovação dessa lei, ela significa a independência do corpo de bombeiros, a desvinculação do corpo de bombeiros da Brigada Militar. O corpo de bombeiros da ter lado a Brigada Militar não tem tanta autonomia que nós teremos agora, nós teremos uma vida nova. É como um filho. É como um filho que sai de casa, que vai ter a responsabilidade de se prover, de cuidar do seu sustento e cuidar da sua vida. A partir de agora, o corpo de bombeiros será isso aí. Nós teremos um orçamento próprio agora do corpo de bombeiros, anterior à lei, o orçamento que nós recebemos é um orçamento atrelado à Brigada Militar, que tem as suas prioridades, que tem as suas prioridades de emprego do recurso e emprega algum recurso no corpo de bombeiros. Mas agora nós teremos um recurso exclusivo do corpo de bombeiros. Quer dizer, o governo do Estado vai alcançar para o corpo de bombeiros um recurso somente para o corpo de bombeiros. Então, nós, do corpo de bombeiros, através do nosso comando, que vai determinar onde que o nosso recurso deve ser empregado, em que situações que nós deveremos empregar. Quer dizer, compra de viaturas, compra de fardamentos, compra de equipamentos. A senhora acredita que isso significa a estruturação do corpo de bombeiros para evitar tragédias, por exemplo, como a que inspira todos esses debates aqui no Estado e no Brasil, da QIS, a instrumentalização, o fato de que o corpo de bombeiros precisa de pessoas e precisa de equipamentos. Essa separação, enfim, da Brigada representa tudo isso? Com certeza. Nós temos exemplos de corpos de bombeiros de outros Estados que sofreram, o mesmo que o nosso corpo de bombeiros do Estado está acontecendo agora. como Santa Catarina e a maioria dos Estados, nós temos poucos Estados, basicamente dois Estados que não estão separados ainda do policiamento extensivo, da Polícia Militar. Então, e esses Estados que houveram separação, como Santa Catarina, houveram um grande avanço em poucos anos, em poucos anos, a quantidade de recursos que foram alcançados pelo Estado para essas corporações, para esses corpos de bombeiros foi muito grande e nós esperamos, é a nossa expectativa da comunidade do Estado que quer um corpo de bombeiros forte. Todos nós queremos um corpo de bombeiros forte, porque todos nós somos cidadãos e todos nós podemos precisar no momento do corpo de bombeiros para nos atender. Para lembrar, semana passada foi um corpo de bombeiros de Santa Catarina que veio auxiliar o trabalho dos bombeiros gaúchos no resgate daquela jovem lá em São José dos Ausentes, não é? São José dos Ausentes. São José dos Ausentes. Deputado e Fábio, o assunto está na mesa, o que significa essa separação, na opinião de vocês? Eu acho que ela é muito importante, foi dito pelo nosso major aqui, mas eu queria falar um pouco aonde que eu acho que estão as nossas dificuldades ainda, de implementação da lei. Eu acho que a gente fez, primeiro, houveram sucessivas mudanças e alterações na lei e eu tenho a obrigação e a responsabilidade, porque conheço o tema, de dizer que isto flexibilizou a lei e, portanto, ao flexibilizar a lei do ponto de vista, vamos dizer assim, do rigor, ou seja, daquelas questões que são muito importantes para critérios de preservação da vida, elas ficaram mais flexíveis. Por quê? Porque eu acho que construiu-se uma opinião, que depois se expressou dentro da Assembleia, de que o problema era um problema na legislação. Eu espero que só em um dia nós revisemos isto aí e voltemos a um posicionamento anterior. Qual que foi o problema, do meu ponto de vista? É que a lei, ela não foi produzida separada dos meios que deveriam ser dados para colocá-los em prática. E eu dou um exemplo e o telespectador vai entender perfeitamente. O corpo de bombeiros são os profissionais, todos os corpos de bombeiros são os profissionais mais capacitados, qualificados e preparados para fazer o combate à prevenção, a prevenção e o combate ao fogo. Mas eles precisam de apoio, de reforço, de estrutura, de investimentos. Eles precisam disso. Eles são qualificados, eles são preparados e precisam também de um contingente maior de profissionais. Eles precisam. Não é à toa agora que foi fora, está entrando agora mais de 500, eu acho, bombeiros aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então, isto não foi feito. Segundo, que foi um ponto central que está totalmente secundarizado do ponto de vista, bom, isso faz três ou quatro anos atrás. Estava bem claro lá na lei que dizia o seguinte, o corpo de bombeiros, que é uma entidade militar, chamar assim para o nosso telespectador entender, ele poderia ter no seu interior um departamento de profissionais civis especialistas na área de segurança e prevenção contra incêndio. Vou dar um exemplo. Lá dentro do corpo de bombeiros, por exemplo, poderia ter um profissional de engenharia, poderia ter um profissional de arquitetura, poderia ter um profissional técnico, auxiliando toda essa parte de análise de projetos, por exemplo, para liberação para os planos de promessões contra incêndio. Para agilizar isso que... Para agilizar os planos de promessões contra incêndio. Então, o que a gente fez? A gente fez opção, eu, a gente fez. Por maioria, a Assembleia, por pressão, fez a seguinte opção, flexibilizou a legislação e não foi para esse caminho. Ao não ir para esse caminho, vamos dizer assim, as pilhas, as chamadas pilhas para liberar os projetos, não resolveu o problema do fluxo de projetos. Mas por quê? Porque o problema não era na legislação, o problema era que não foi reforçado de forma suficiente e não foram criadas as condições para o corpo de bombeiros operar. Bom, na vida, as coisas acontecem, talvez no momento que a gente tiver o corpo de bombeiros a pleno, nós tivermos a demanda, enfim, poderia fazer, inclusive, formar consórcios regionais dos municípios, está lá na lei, poderia formar consórcios regionais para que os municípios pudessem fazer, por exemplo, a revisão dos planos de prevenções e tal, todos eles juntos e tal. Isso está valendo, deputado? Está valendo, mas ele está muito secundarizado na lei, inclusive o corpo de bombeiros que não tem condições de operacionalizar isso aí. Porque também tem que ter política de Estado para fazer isso, tem que ter iniciativa, inclusive, dos órgãos que têm interface com o corpo de bombeiros. E, porque, por exemplo, a entidade, o Fé Comércio e outras entidades estão sentadas num conselho que a gente criou. Esse conselho é muito importante, esse conselho é fundamental. Agora, esse conselho não é um conselho de espaço de reivindicação, de sentar cada um do setor lei e ficar reivindicando. Nós não criamos para isso. Acabou que isso aí acontece. Então, você começou a puxar, eu acho que a lei virou um pouco de um Frankenstein, no meu ponto de vista. E, para mim, ela prejudicou a ocupação e o uso, ela prejudicou a capacidade de lotação, ela prejudicou o tema de carga de incêndio, o controle de fumaça, ela prejudicou tudo. Agora, acho que nós temos tempo, inclusive, para mim, de pegar o veio principal. O veio principal desse processo é reforçar as entidades. Eu ia dizer antes, vou fechar aqui. Por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, os conselhos de Engenharia e Arquitetura, para pegar dois conselhos, eles estão também autorizados pela lei de poder fazer convênio com o Corpo de Bombeiros, de fazer convênio com os municípios, tem um guarda-chuva nesse sentido, de eles poderem, por exemplo, nas regiões do Estado do Rio Grande do Sul, mesmo em Porto Alegre, mesmo em Caxias, mesmo em Pelotas, mesmo nas regiões mais conurbadas, assim, de poder montar um plano, vamos dizer assim, de atuação em comum, conveniado, para acelerar essas duas coisas, acelerar análise de projetos, acelerar fiscalização e acelerar depois, enfim, aquelas expressões periódicas que precisam ser feitas. Anualmente ou não, essa é outra discussão, né? Exatamente, depende do tipo de edificação. Mas eu só vou fazer um parênteses antes de passar a palavra, Fábio, porque imagine se Londres, que é Londres, está reavaliando sua legislação depois daquele incêndio dramático naquele prédio altíssimo que acabou com cerca de 20 mortes, se aqui nós também não temos que fazer essa revisão, é uma necessidade, né, permanente. Fábio, por favor. Digo em nome da Fê Comércio, importantíssimo, sim, a aprovação da lei de separação do Corpo de Bombeiros, mas vou falar um pouco das alterações e eu vejo elas como, um aperfeiçoamento da legislação, né? Porque na realidade, até fazendo um link com o que o deputado falou, a própria lei federal agora já traz um dispositivo que os municípios onde não possuem Corpo de Bombeiros podem criar convênios, isso vai, eu acredito que vai facilitar... Já podia. Já podia, mas a lei federal vem reforçando essa questão e a lei federal, ela tem que ser atendida no seu integral, tanto que o próprio conselho já está providenciando. Agora, a lei 14376, ela trouxe um avanço importantíssimo e o deputado frisou bem, foi a criação de um conselho, um conselho estadual de prevenção e combate a incêndios. Esse conselho, ele possui 12 membros do Poder Executivo e possui 12 membros das entidades, né? E dentro dessas entidades, Consta Fecomércio, Consta Fiex, Fedora Sul, nós temos o CREA, nós temos o CAL, nós temos entre outras entidades que fazem, que é um conselho construtivo e fazem essas análises das normas técnicas e das regulamentações e também levam algumas proposições sugerindo que sejam apresentadas pela própria Assembleia Legislativa ou pelo Poder Executivo. Eu cito entre essas alterações que foram importantíssimas e isso eu trouxe um dado, que é um dado que eu consegui diretamente do Corpo de Bombeiros, através do Comando Estadual, que mais de 18 mil edificações, desde que foram aprovadas essas alterações na legislação, tanto na questão do certificado de licenciamento, que depois eu posso explicar um pouquinho melhor do que é, e o plano simplificado de prevenção e combate a incêndio, mais de 18 mil edificações já receberam o seu alvará para poder dar sequência nos seus negócios. Lembrando, lembrando que a legislação, quando ela trouxe essas alterações, ela deixou bem expresso e reforçando a responsabilidade do proprietário em todas as informações que são prestadas dentro do seu pedido de alvará. Então, foi um avanço, o deputado tem razão, que ainda nós temos uma dificuldade enorme, principalmente aqui na nossa capital. Conversando com o major, nós temos aí um... Estamos com um prazo aí, passando de 90 dias, 120 dias aqui em Porto Alegre, e isso realmente, deputado, precisa ser solucionado. Tem informações no interior do estado, a Fê Comércio, ela tem um programa que é o Giro pelo Rio Grande, que nós coletamos informações do poder público, coletamos informações empresárias, nós já enxergamos melhoras no Rio Grande do Sul, em alguns municípios. Nós estamos com dificuldades ainda de comunicação, algumas pessoas ainda não entenderam bem a questão das mudanças da legislação, mas essas mudanças, sim, elas foram um avanço e elas aperfeiçoaram a legislação, porque quando o Conselho discutiu essa proposta e discutiu levando ela como sugestão, o Conselho sempre priorizou a segurança do cidadão, sempre. Sim. E em primeiro lugar. Doutor Fábio, uma pergunta que vem lá do Renan de Bajé, se o senhor acha que ainda é necessário que aconteçam outras alterações na lei, nós estamos falando de reavaliações, o que o senhor apontaria? Olha, eu... Além das já citadas. O Conselho de Prevenção e Combate a Incêndio, ele tem um cronograma de trabalho e, sem dúvida, dentro do cronograma de trabalho, está... São reuniões periódicas. São reuniões periódicas, são reuniões que acontecem todos os meses e, sem dúvida, está no cronograma sempre a atualização da legislação e isso o deputado já participa de uma reunião através da sua assessoria do Conselho e o Conselho está sempre pensando e sempre priorizando a aperfeiçoamento, porque, assim, aconteceu em Londres, Londres já está pensando, a gente nunca sabe quando pode acontecer, então a gente está sempre que está atualizando, sempre que está vendo essas coisas. O objetivo dessas alterações que a lei vem sofrendo, para flexibilizar o processo todo de aprovação, é, basicamente, é dividir responsabilidades. A responsabilidade do Corpo de Bombeiros, do responsável técnico e do proprietário. Nós temos o sistema eletrônico hoje que está funcionando, que é para aquelas construções e as atividades de risco baixo, que todo o processo de liberação de funcionamento, inclusive o Alvará, é todo eletrônico. Quer dizer, o proprietário, ele, através do site do Corpo de Bombeiros, ele se cadastra, preenche todos os dados do prédio e, a partir dali, nós fazemos uma análise eletrônica e liberamos o Alvará eletronicamente. Quer dizer, isso aí, ele reduz muito o processo de aprovação. E só para reforçar rapidamente que essa liberação eletrônica, o proprietário tem que cumprir alguns requisitos da sua edificação. Eu vou pedir, por gentileza, a gente precisa fazer mais um intervalo, então nós vamos ampliar nesse último bloco agora, como é que é esse processo eletrônico e se ele realmente garante um PCCI... PPCI. PPCI, desculpa. Está quase igual. Estou quase igual. Não, não. PP... Vamos de novo. Plano de Prevenção... PP. C.I. C.I. Se ele realmente garante que aquele empreendimento, aquele prédio vai estar protegido, não é? A gente vai falar na sequência, depois desse intervalo. Estamos. Estamos de volta falando sobre as mudanças na lei KISS, que na verdade, lei KISS é um apelido que a comunidade deu em função da tragédia, né? Infelizmente... Eu relutei, inclusive, muito para... Sim. Mas, enfim, aí a imprensa acabou fazendo uma referência e ficou. Verdade. Major, ele é Marmelo, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros aqui da capital. Com esse sistema eletrônico para emissão dos PPCIs, agora não errei, dos PPCIs, qual é a garantia que se tem que vai ser realmente um plano que dê segurança naquele estabelecimento, naquele prédio, naquela loja, pegando até o gancho deste episódio recente na Avenida Zenha. As três lojas foram tomadas pelo fogo, eram três lojas que não tinham PPCI, não é? Certo. É só lembrar que não são todos os estabelecimentos que podem se utilizar desse sistema eletrônico para aprovação, né? Então, tem toda uma legislação que regula, que são normas técnicas do Corpo de Bombeiros que explicam, né? Então, os proprietários, eles podem acessar o nosso site e tem links que explicam, que conduzem... Fazem um enquadramento da educação. Isso, fazem um enquadramento que explicam quais são aquelas edificações que podem se enquadrar. Quais são as de menor potencial? A princípio, até 750 metros quadrados. Até 200 metros quadrados. Até 200 metros quadrados é o CLCB. O certificado. E sendo baixa e média carga de incêndio. Edificações de alta carga de incêndio não se enquadram. E até 750 são os de baixo risco. Perfeito. E pode nos procurar também que nós tiramos todos os números, né? Mas é uma maneira de agilizar... Só frisar, sim, que apesar do sistema ser eletrônico, o proprietário, ele deve cumprir o que a legislação determina. Claro. Então, ali tem todas as exigências para o proprietário seguir. Mas quem garante que ele vai seguir? E a responsabilidade da informação que ali é colocada é uma responsabilidade do proprietário. E ele pode responder por isso. Criminalmente. Criminalmente. Vamos dizer o seguinte, isso aqui é muito importante, acho que é legal a gente para que está nos assistindo, né? Tem três níveis, vamos dizer assim, né? Tem um nível de responsabilidade do proprietário. Ele que quando... Por exemplo, quando ele tem que estar sabendo que o seu plano de prevenção terminou o prazo dele de validade. Então, ele tem que tomar a iniciativa para... Renovar. Renovar. É a responsabilidade dele. Bom, isso um. Dois, tem algumas edificações que não se enquadram nesse critério que ele pode fazer eletronicamente. Aí ele tem que contratar, por exemplo, um profissional e esse profissional tem que fazer um projeto. Aí quem é o responsável? É o profissional. Então, essas coisas... Então, vejam no processo, tem as responsabilidades do proprietário, tem as responsabilidades do profissional que é contratado, tem as responsabilidades do corpo de bombeiros, depois tem as responsabilidades de quem autoriza o funcionamento de uma edificação, por exemplo, no município, no caso aqui em Porto Alegre, enfim, ou nos outros municípios, quer dizer, porque quando o corpo de bombeiros dá o plano de prevenção contra incêndio, ele é um dos critérios, por exemplo, para um... Vamos pensar uma edificação que seja um clube, ou seja mesmo um salão onde vai ter festas, atividade e tal. O critério de ter o plano de prevenção é um dos critérios importantes para depois a prefeitura municipal dá autorização para que a edificação possa ser usada. Funcionar. Não é o corpo de bombeiros que libera o uso da edificação, o corpo de bombeiros libera e dá o alvará de prevenção contra incêndio, mas os critérios são vários. Por exemplo, não posso ter uma casa de som na esquina, por exemplo, e não deixar os vizinhos dormirem, tanto barulho que eu estou fazendo, então aí entra o critério do quê? Aqui no caso de Porto Alegre é a esmã que cuida desse problema de ruído e tal. Então tem uma série de questões que, para o nosso telespectador entender, que não é só o corpo de bombeiros. Só para complementar também. E recai às vezes muito alguns problemas sobre o corpo de bombeiros. Geralmente. Muito. Geralmente, né? Quem é cobrado é o corpo de bombeiros. E mais ainda agora com essa independência de vocês. Com certeza. Isso só vai nos facilitar. Vai facilitar. Só vai nos facilitar. Mas só para complementar, essa exigência desse processo eletrônico, essa possibilidade do processo eletrônico, ela é muito recente. Ele iniciou-se no final do ano passado. Qual é a previsão do corpo de bombeiros? É a partir do ano que vem, em 2018, nós implementarmos uma ação fiscalizatória. Nós estamos, durante todo esse ano, liberando alvarás. Vários proprietários estão utilizando desse sistema eletrônico para conseguir o alvará do corpo de bombeiros. Então, a nossa ideia é o ano que vem iniciarmos uma grande fiscalização para verificar se aqueles proprietários, aqueles dados que os proprietários estão nos informando nesse processo eletrônico estão de acordo com a legislação. Todas essas... Lembrei da Cidade Baixa, que é um bairro boêmia, aqui de Porto Alegre, que tem muitas vezes um bar do lado do outro, uma danceteria ali pertinho de outra, enfim. Essas são... Ou são estes exemplos de estabelecimentos que podem conseguir eletronicamente o PPCI ou não? Locais de reunião de público, não. Não. Boates, bares... Isso não. Não. Aí o processo é o... Então, até para abrir uma informação um pouco mais técnica, no sentido de que o CLCB, que é o certificado, se tu possuir mais de 26 quilos daquele nosso gás comum, já não pode mais ter. Já não pode mais. Então, restaurantes, bares que utilizam normalmente uma quantidade maior, uma capacidade maior desses produtos, já não podem optar pelo certificado eletrônico. Tem que contratar um profissional e elaborar um plano completo. Tem que contratar o plano completo e passa por um critério rigoroso de avaliação. E essa questão do certificado, o certificado ele se tornou mais para questões dos próprios escritórios, que tu não tem muito acesso ao público, que tu não tem muita reunião de público, então... Mais restrito. Mais restrito. Ele é bem restrito e, claro, como o deputado bem disse, responsabilização. O proprietário, ele é responsável e a própria federação, quando faz as apresentações e passa as informações para as empresas, nós deixamos bem claro. O proprietário é responsável por aquelas informações que ele está prestando. Então, não adianta tu ir lá e preencher o formulário e responder aqueles questionamentos, porque depois tu vai ser fiscalizado. E compete ao Corpo de Bombeiros, mesmo te fornecendo certificado, ir lá no estabelecimento, fiscalizar e depois multar e ele responder pelas penalidades. E talvez um dado importante para quem nos ouve é que esta legislação, ela se aplica, vamos dizer assim, às chamadas edificações de áreas de risco de incêndio em todo o estado do Grande do Sul, mas ela não enquadra aquilo que a gente chama de edificações exclusivamente unifamiliares ou residenciais. Alguém mora, por exemplo, numa casa sozinha, só mora uma família, para pensar, mas eu tenho que fazer um plano de prevenção contra incêndio para a minha casa. Não, mas se você mora numa edificação coletiva, por exemplo, um edifício, um escritório, enfim, essas tem. Então, a lei não se aplica, o que a gente chama no linguajar técnico, assim, as edificações unifamiliares, elas não aplicam. Isso não quer dizer que um cidadão que mora numa casa não possa ter um extintor em casa, até deve, se puder. Então, só para registrar também isso aí, porque às vezes pode criar um certo mal entendido e um certo alarmismo, assim, das pessoas. Major, deixa eu lhe perguntar, qual é o percentual? Eu me refiro novamente às lojas da Azenha que não tinham, eu estou certa em afirmar isso, que não tinham o seu plano de prevenção, as lojas da Azenha. Não tinha. Existe um levantamento, uma ideia, enfim, do percentual de estabelecimentos na nossa capital, em algum bairro ou no centro da cidade, que continuam funcionando sem o seu plano? Existe essa ideia, essa estimativa do Corpo de Bombeiros? Existe, sim. Nós temos, em média, 80% dos estabelecimentos de Porto Alegre. Com ou sem? Não me assuste. Não tem. Não quer dizer que não tenha sistemas. Eles não estão regularizados. Não quer dizer que não tenha um extintor, não tenha uma civilização. Mas é muito nosso. Não estão atualizados, né? É. Eles não estão atualizados. Eles precisam, isso aí, as pessoas não têm que esperar o Corpo de Bombeiros bater a porta e cobrar. Sim. Porque é a responsabilidade de todos. Eu sempre digo, a responsabilidade de todos nós. Todos nós somos responsáveis, né? A partir do momento que um proprietário, né, ele está abrindo um empreendimento e vai receber pessoas no empreendimento dele, na casa dele, ele tem que possibilitar segurança para essas pessoas. E tem uma lei, que é a lei de prevenção, que exige, né? Tem todas as exigências ali de como esse proprietário deve proceder para ficar regularizado com o Corpo de Bombeiros e atender a legislação de prevenção contra o incêndio. Certo. Eu gostaria de ouvi-lo, se eu queria comentar. Eu vou dar um exemplo, senhor, comparativo, assim, quero introduzir um. Eu acho que um tema muito importante é a cultura da prevenção contra o incêndio. Às vezes não basta fazer uma lei, às vezes não basta colocar um conjunto de medidas e tal. Claro que sem isso seria pior, né? Mas é criar a cultura da prevenção. As pessoas têm, por exemplo, a cultura de recolhimento de lixo nas suas casas. Não tinha, até há pouco tempo, a cultura de selecionar o lixo. Não tinha, não tinha. Os resíduos eram, né? Então, essas coisas, elas precisam ser criadas, né? Uma legislação importante... Aliás, o fluxo de pessoas que acorreram para regularizar as suas edificações depois da lei é muito maior do que era antes, pela tragédia que houve, pelas exigências da nova lei. Então, isso vai ajudando. Mas a cultura da prevenção contra o incêndio, ela é um elemento necessário, sim. E quem trabalha muito isso é o Corpo de Bombeiros. Eu conheço muitos profissionais. Sempre que eles podem, eles batem na mesma tecla. Eles são, né? Vai adnáuse, assim, batendo no tema da cultura e da necessidade. Claro que sim. Aí vai o compromisso de cada um, né? E aí eu acho que também é muito importante a imprensa ter um papel decisivo. Às vezes aparece, às vezes aparece muito mais a pressão, né? De que, bah, tem que fazer, está me atrapalhando esse troço. Não, não é. Tem que entender o seguinte. Tem que a regularização, porque senão o tema da defesa da vida, a vida fica um negócio filosófico, teórico. Está no papel, né? Mas no mundo real a defesa da vida não existe. Então, tem um descompasso brutal entre a legislação. A cultura é um elemento fundamental. É verdade. O cidadão se apropriar que ele tem o direito de exigir um estabelecimento seguro. Por exemplo, pode ter mais convênios do Corpo de Bombeiro com as escolas, pegar as crianças e colocar para as crianças o tema, por exemplo, do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. E só 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu sei que a Daniela conhece muito bem esse tema. É verdade. Um pouco dirigiram um filme sobre esse tema. Não existia, não era uma cultura, né? Hoje, por exemplo, se algum de nós maior resolve cometer qualquer postura, vamos dizer assim, politicamente incorreto do ponto de vista ambiental, nós somos repreendidos por nossos filhos. E vai ser uma criança que vai comprar. Nós somos repreendidos por nossos filhos. E olha que a gente... É verdade. Então, esse tema da cultura é um tema muito importante. O senhor tem toda a razão. O mesmo caso, cinto de segurança, tantos anos a gente viveu sem cinto. Mesma coisa. Não tinha me ocorrido o cinto de segurança. É verdade. Eu gostaria de finalizar, a gente já está encaminhando para os minutinhos finais, lhe perguntando o deputado e aos demais integrantes da mesa, a sanção da lei Kiss Federal, em março desse ano, foi absolutamente criticada em função dos vetos do presidente Temer. E eu pergunto aos senhores, existe em algum aspecto as leis se chocam ou não? Em algum sim, mas no fundamental, vou dar um pouco a minha opinião, a minha leitura, no fundamental, a nacional é uma espécie de um guarda-chuva para a estadual. E algumas coisas elas reforçam, como por exemplo, essa ideia dos consórcios, essa ideia de você poder fazer convênio. Então, elas são assim. Apesar de que a nacional, por exemplo, ela tem muitas lacunas, ela não trata de algumas questões que nós tratamos aqui. Ela ficou muito nesse tema dos espaços públicos, onde as pessoas se reúnem e tal, etc. Então, assim, no fundamental, mas há críticas. Sim, a associação, por exemplo, dos pais lá das vítimas criticam muito. Exatamente, há muitas críticas, criticam muito, acham que ela é muito... Flexível demais. Flexível, né? Mas eu acho que, assim, do nosso por de vista, nós acabamos produzindo um grande instrumento acreditado com as flexibilizações, as nuances e as diferenças que a gente tem aqui. Eu espero, e quero fechar dizendo isso, né? Eu espero que com o apoio, vamos dizer assim, que nós precisamos ter, principalmente agora, que o Corpo de Bombeiros ganha essa autonomia. Essa autonomia não é nenhuma regalia para o Corpo de Bombeiros, longe disso. É para poder atuar melhor, é para poder ter recurso, é para poder ter gestão, é para poder ter operacionalidade, é para poder ter recursos, inclusive, para poder preparar e qualificar mesmo, cada vez mais, os seus profissionais. Eu acho que isso aí, para mim, é fundamental. É isso que vai resolver este problema da legislação no nosso Estado. Só para fazer também mais uma informação referente à lei federal, já que é o fechamento, né? A lei federal, ela estabelece que o Estado determine um prazo para a liberação dos alvarazes. Então, provavelmente, vai ser encaminhado um projeto aí para a Assembleia Legislativa, tratando dessa matéria. E também dizer que alguns vetos, a própria FEComércio sugeriu à presidência da República, porque alguns vetos eram necessários para não tornar novamente nossa legislação inexecuível, ou que nós teríamos que fazer uma nova alteração na lei, teríamos que mudar toda a nossa lei devido à federal. Eu acho que a federal, ela deixou a abertura para os Estados trabalhar nas suas legislações internas. Major, a gente vai encerrar com a sua palavra. O senhor, que é aqui o representante do Corpo de Bombeiros, com tanta responsabilidade, tanto envolvimento nessa causa da prevenção e combate a incêndios. Eu quero só, primeiramente, falar sobre a lei federal, né? A lei federal, ela não vai anular a nossa lei, não vai revogar a lei estadual. Na realidade, é um complemento, né? É um guarda-chuva, né? Que vai, a partir da lei federal, nós temos, talvez, que modificar um pouco a nossa lei, mas não muita coisa. Pequeno, pequeno. Mas a finalidade da nossa, da lei estadual de prevenção, que é a garantia da vida em primeiro lugar, a garantia do patrimônio, ela vai continuar sendo e vai... E esse é o nosso objetivo, né? Vai continuar sendo fiscalizada e cobrada pelo Corpo de Bombeiros. Olha, eu lhe desejo, major, ao senhor e a toda a corporação, muito êxito, enfim, nessa nova fase do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Sul, essa independência da Brigada Militar e que isso signifique realmente uma sociedade mais segura e a preservação das nossas vidas. Eu só finalizo aí que nós estamos muito motivados, né? A partir do momento que nós estamos recebendo a nossa emancipação, estamos motivados a trabalhar, contamos com o apoio de toda a comunidade gaúcha, que nos ajude a tornar o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul um bombeiro forte, que consiga cada vez mais proteger e ajudar a nossa comunidade a evitar tragédias, evitar sofrimento. É verdade, é proteger vidas. É proteger vidas. Deputado Adão Vilaverde, doutor Fábio, major Melo, muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada aos telespectadores pela audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma ótima noite, um ótimo final de semana, todos. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura.